Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mauro Igor, diretor técnico da MySoluções e agora eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês com 4 dicas são 4 dicas bem simples, mas muito úteis aí pra galera que usa Mac Então vamos lá a primeira dica aqui, deixa eu só fazer uma baguncinha aqui no meu no meu desktop aqui rapidamente pra vocês entenderem qual é a dica Então vamos lá pessoal reparem que meu desktop tá todo bagunçado aqui isso aqui é uma experiência que a gente vê em muitos clientes nossos que trazem máquina pra cá normalmente os desktops aqui, a área de trabalho, tá sempre bagunçada e só uma observação em relação a isso em relação a isso, é importante que vocês não guardem nada na área de trabalho de vocês quanto mais arquivo na área de trabalho, mais pesado fica o sistema tá? Mesmo esses processadores mais rápido evitem colocar arquivos na área de trabalho só o que estiver usando no dia a dia então vamos lá, eu tô com a minha área de trabalho aqui, tá uma bagunça proposital eu tenho vários arquivos aqui e eu vou tentar organizar de alguma forma, tá? uma dica aqui, rápida, é clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho no nosso desktop vim aqui ó em usar conjuntos ordenar por reparem que ele tá em nenhum eu vou clicar aqui em tipo, que é o mais comum ó, cliquei aqui em tipo tá vendo? Ficou tudo organizado né, do lado direito só uma curiosidade é... na galera do Windows, o Windows organiza tudo pelo lado esquerdo alinha... alinhamento pelo lado esquerdo na Apple, alinha-se pelo lado direito beleza? então eu vou voltar como tava antes vou aqui usar, ordenar por vou botar nenhum e agora, reparem que esses arquivos todos é... nessa bagunça eu quero colocar todos eles numa única pasta né? botar tudo numa única pastinha aqui pra arrumar essa bagunça então eu aperto o Command All aqui no teclado é o Command A né? que equivale ao Command All de todos ó, Command A cliquei aqui no Command A clico aqui em qualquer arquivo em cima de qualquer arquivinho aqui ó e vou aqui ó e o... e o... e o primeira opção, né? com o botão direito do mouse qualquer arquivo e clico aqui ó nova pasta com seleção reparem aqui entre parênteses 7 itens, né? que eu tenho 7 arquivos aqui que eu 7 pastinhas no meu desktop cliquei aqui ele vai mover esses 7 ícones pra uma pastinha única eu vou dar o nome aqui eu vou escrever, sei lá bagunça beleza? então tá aqui ó todos os arquivos foram pra uma única pastinha chamada bagunça então é uma outra maneira simples de organizar a sua área de trabalho e agora eu vou mostrar mais uma coisinha aqui ó vou botar esses arquivos aqui todos pro lado de fora por exemplo só pra facilitar aqui o entendimento é... vamos supor que eu quero ver aqui rapidamente é... qual é o conteúdo desse arquivinho aqui eu não quero abrir o arquivo só quero ver rapidamente dar um preview então eu cliquei aqui nesse contrato aqui ó por exemplo esse arquivo aqui de contrato e dou a barra de espaço ativo então ele vai mostrar é... o conteúdo do arquivo sem efetivamente abrir ele, né? é uma maneira muito mais rápida eu vou vir aqui outro que é um powerpoint ó cliquei nele barra de espaço ele mostrou aqui o conteúdo do arquivo sem efetivamente abrir o arquivo então foi muito mais rápido do que abrir o arquivo beleza? vou aqui num pdf mesma coisa tá? então essa foi outra dica de como usar o preview basta apertar a barra de espaço agora vamos pra quarta dica desse vídeo aqui vamos lá é... o que eu quero fazer? eu tenho esse macbook aqui no escritório e na minha casa eu tenho um iMac então eu posso pegar essa área de trabalho aqui no meu desktop e abrir no meu iMac de casa né? então eu tô compartilhando a minha área de trabalho eu uso isso através do iCloud Drive beleza? então eu vou mostrar aqui a vocês como configura isso né? então além de eu conseguir abrir lá no meu iMac eu vou conseguir entrar pelo também pelo site se eu entrar lá www.icloud.com eu consigo acesso a essa pastinha do iCloud Drive da minha área de trabalho então eu vou mostrar como eu configuro isso tá? já tá configurado aqui no meu computador eu só vou mostrar o caminho pra vocês fazerem aí no computador de vocês então eu venho aqui ó preferências do sistema preferências do sistema eu venho aqui em ID Apple aí eu venho aqui ó clico no iCloud e aqui em cima ó iCloud Drive eu venho aqui em opções e aqui ó essa pastinha tem que tá marcada ó pasta, mesa e documentos então tudo que eu tiver no meu desktop na minha mesa ou em documentos vai ser sincronizado automaticamente com o iCloud e eu consigo lá do meu iMac por exemplo acessar essa área de trabalho aqui beleza? então eu vou fechar aqui já tá tudo certinho aqui no meu computador então é isso pessoal esse vídeo foram com quatro dicas valiosas aí dicas simples bem rápidos de se fazer e que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês aí beleza? gostaram desse vídeo? curtiram? então aproveita aí curta o vídeo clique no sininho da notificação e espalha aí pros seus amigos seus parentes pra gente cada vez fazer mais vídeos legais aí do mundo Apple de tecnologia em geral beleza? muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo valeu!